Olá seja bem vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer o efeito de transparência no Corel Draw ou o efeito de marca d'água, esse tipo de efeito será muito utilizado aí para você na questão de desenvolvimento de catálogo para colocar o logotipo em cima do catálogo de produtos do cliente, porém você pode deixar essa função mais versátil utilizando em stories do WhatsApp, Facebook ou Instagram, deixando uma imagem que você queira destacar transparente com as informações de texto ou mesmo então usar esse tipo de efeito em banners do YouTube, para fazer esse efeito é bem simples, nós vamos selecionar a imagem que queremos deixar transparente e aí você tem duas opções de estar executando esse efeito basicamente, tem mais outras mas nesse vídeo vou mostrar apenas duas, aqui à direita vamos vir aqui em propriedades e logo aqui no ícone de transparência podemos selecionar essa opção aqui, ele vai deixar a imagem que você quer deixar transparente, só que de forma uniforme, agora se você quiser deixar a transparência com outro tipo de efeito, um efeito não uniforme no caso, podemos selecionar a ferramenta aqui e você vai apontar ou no caso iniciar a execução da transparência de um ponto para o outro, aqui no exemplo eu vou fazer de cima para baixo, você pode ver que uma parte fica mais transparente do que a outra, se pegarmos aqui com o mouse e subirmos, ele vai deixar mais transparente embaixo e em cima ainda vai visualizar, você pode descer ainda mais e aqui na barra de controle você pode optar pelo mais transparente ou pelo mais escuro, você ainda pode através dessa bolinha aqui direcionar a transparência e a transparência pode ser feita de qualquer ângulo, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Se você tiver errado ou não gostou do efeito, basta você clicar aqui neste ícone para remover a transparência e aí a imagem volta ao seu estado original. Aqui na forma uniforme eu esqueci de mencionar, mas você pode clicar aqui e aqui nessa barra nós podemos definir a porcentagem da transparência que queremos deixar a nossa imagem, por exemplo aqui em 80%, veja que ela fica bem mais transparente. Então fica aqui o nosso efeito de transparência ou efeito de marca d'água aí nos seus produtos ou mídias digitais, eu vou ficando por aqui e se você quiser ver mais dicas de CorelDRAW eu estou deixando aqui no card para você dar uma olhadinha e se você gostou desse vídeo por favor deixe seu gostei no vídeo e não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo as dicas e novidades que eu estou trazendo aqui no canal todos os dias sobre tecnologia, design, e se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!